Boa tarde, gente. Boa tarde, Brasil. Olha quem está do meu lado hoje no nosso Hora do Faro. Oi. Eu e Raquel Scherazade estamos aqui diretamente de João Pessoa pra contar pra você que assiste o Hora do Faro a história da Raquel. O que começa aqui em João Pessoa? Tudo começou aqui. Eu fiquei dois anos, desde que saí de uma emissora grande, eu fiquei deslocada, né? Fiquei sem... Eu não voltei mais à televisão. E eu ficava perguntando pra minha mãe quando é que o parinho volta? Eu não entendia, porque ele não estava mais em casa. Era uma chaleirinha assim, laranja, cor de laranja. É. Tipo essa aqui, né? É hora de viajar de volta ao passado. Você vai conhecer a história da Raquel Scherazade. Como é que é voltar pra cá depois de tanto tempo, Raquel? Faro. É voltar pra minha casa, né? Pra voltar pros meus, pra minha família, os meus conterrâneos. Voltar pro abraço, voltar pras minhas origens, né? Antes do convite da fazenda, eu estava me preparando pra voltar de fato pra João Pessoa. Voltar a morar aqui, né? E aí aconteceu tudo, aconteceu a fazenda e agora Deus sabe pra onde eu vou. Bom, hoje a gente vai conhecer as verdadeiras raízes da Raquel Scherazade. A gente vai descobrir como é que ela foi criada, que pessoas que inspiram a Raquel, como era a Raquel na infância, na adolescência. Olha, você vai descobrir cada coisa da Raquel que você nem imagina, tá? Por exemplo, que Raquel é metaleira. Você sabia disso? Trabalhou em tudo que é televisão aqui em João Pessoa? Já fui repórter da TV Justiça. Segundo o ministro Gilson Dipp, ainda é cedo para avaliar a situação do Tribunal de Justiça da Paraíba. O objetivo do cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional... Se prepara, porque você vai se surpreender e principalmente se emocionar com a Raquel, porque o que ela vai ver, o que ela vai sentir nessa nossa viagem aqui em João Pessoa vai ser incrível. Você tá preparada pra voltar no tempo, pra contar essa história pra gente no Hora do Faro? Faro, eu sou muito, muito emotiva, na verdade. E depois da Fazenda, que a gente fica com as emoções muito a flor da pele, eu tô mais chorona ainda. Eu não sei se eu vou aguentar tanta emoção assim. E sabe onde ela foi parar? Simplesmente na Times Square. Os seus fãs te colocaram na Times Square, no ponto turístico do mundo em Nova York. Olha aí. Acho que ninguém se acreditou quando você viu lá, né, o que seus fãs fizeram. Nossa, inacreditável. Eu fiquei embasbacada, assim. Estou eu lá, representada, em plena Nova York, pra o mundo inteiro ver. E isso é só amor. Bora, então? Bora. Então, ó, vai começar agora, hein? Daqui, a gente já vai direto pra um lugar muito especial. E, ó, prepara. Deixa o lencinho aí. Já deixa aí o maquiador pra retocar. Porque essa viagem vai ser emocionante. Bora? Bora. Então, bora, gente. Bom, pessoal, pra gente começar essa viagem, né, na história da Raquel Xerazade, a gente tá chegando aqui num lugar... Bom, a fachada da casa, ela é tombada pelo patrimônio histórico, né? Isso. Então, a fachada é igual da época, mesmo, de verdade. Raquel era muito pequenininha, os seus pais se separaram, né? Isso. E aí você vinha nessa casa aqui, como é que era a sua relação com essa casa da sua avó Eunice? Então, a mãe do meu pai, né, a gente vinha, sempre que meu pai vinha nos visitar, ele nos trazia pra casa da avó Eunice, né? E eu lembro que... lembro de algumas histórias aqui com ela. Vínhamos os quatro aqui visitá-la. E ela tinha uma coisa de dar banho na gente na lavanderia da casa. Será que essa lavanderia ainda tá aí? Não sei, é... faz tanto tempo, né? Quantos anos faz que você não passava por essa rua, não vinha pra essa casa? Você já parou pra pensar? Faz. Porque eu não venho nessa casa faz mais de 20 anos. Minha avó faleceu em 1999. Então, desde aí, eu nunca voltei aí. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. E quais eram os teus sonhos, assim, criança? Quando você vinha pra cá, seus pais se separaram? O que que passava na tua cabeça naquela época, assim? Eu... não sei. Eu sonhava... Acho que ser escritora, né? Eu sempre gostei muito de escrever, contar histórias. Eu acho que eu sonhava com isso, né? De ser escritora. Essa minha avó, ela gostava muito de ler, né? É... gostava muito de literatura e... Ela dizia que eu era muito inteligente. Então, eu achava que eu seria uma escritora, né? Eu achava que eu escreveria livros e... Que meus livros seriam lidos e... E minhas histórias seriam contadas. Eu acho que era isso que eu sonhava. Vamos lá, então? Vamos lá. É verdade que você estava pensando em voltar a morar em João Pessoa por falta de oportunidade de trabalho? Sim. Sim. Eu fiquei dois anos, desde que saí de uma emissora grande, eu fiquei deslocada, né? Fiquei sem... Eu não voltei mais à televisão. E aí eu permaneci em São Paulo na esperança de uma proposta, um trabalho novo, um trabalho que não apareceu. Então, eu fui dando tempo ao tempo. Ano passado, eu quis muito voltar. Minha filha me pediu muito pra ficar, pra terminar os estudos na escola. E eu falei, Clarinha, 2023 a gente se despede de São Paulo. 2024 a gente começa uma vida nova em João Pessoa. É... A gente vai voltar, não é vergonha nenhuma voltar. Pelo contrário, né? A gente volta pro abraço da família, pra nossa terra, pro nosso lugar. Já começa de novo a vida lá. E é isso. Eu tava me preparando pra voltar, preparando já meus filhos pra gente voltar. Quando a gente ia imaginar que Raquel ia aceitar uma proposta pra ir pra Fazenda... Pra Fazenda, meu Deus! Tipo, caralho, Raquel, tira azar de ir na Fazenda? O que que tem a ver? Tem tudo a ver. Claro. E tem... Acho que minhas fãs resgataram alguma live, o Fazenda, há muito tempo atrás. E alguém na live perguntou assim, você iria pra Fazenda? E aí eu ria e falei assim, ué, por que não? Fazenda? Não faria, eu iria. Ele participaria da Fazenda? Rick? Ah, sei lá. Acho que sim. Acho que eu não ia durar muito. Vamos entrar? Vamos. Eu tô ansioso pra ver isso aí. Eu quero ver se mudou muito, se não mudou. A fachada é igual? Mudou a cor? O muro subiu, a casa, eu acho que ela era amarelinha. O portãozinho era assim? Não, o portãozinho era vazado. Era aberto. Era abertinho, vazado. Outros tempos, né? Outros tempos, né? Em que você não precisava se esconder dentro de casa, não tinha essas, né? Esse arame fartado. É, essa cerca elétrica aqui, não tinha esse problema, né? Os vizinhos se falavam... Ah, e outra coisa, né? Hoje já tem outras pessoas vivendo aqui, morando aqui, que gentilmente, né? Cederam esse espaço pra Raquel poder relembrar as suas memórias e contar também pra você de casa. Nossa! Olha, aqui tinha uma árvore. Aqui tinha uma árvore? Aqui tinha uma árvorezinha florida, que era um jardinzinho. Aqui tá do mesmo jeito. Só que eu acho que aqui era aberto. Aqui era aberto? Aqui era aberto, tinha uma gradezinha aqui. Aqui? Essa gradezinha também era aqui. Era aberto. A gente ficava muito aqui. A casa é bem pequenininha, né? Era bem pequenininha. Não sei como é que tá agora. Vamos saber agora, né? A porta é a mesma. A porta... A mentira. A porta é a mesma. É? A porta é a mesma porta. A mesma? Mesma porta. Mentira, você lembra disso? Lembro, lembro dessa porta. Eu não lembro da cor. Não sei se ela era pintadinha de branco assim, mas era a mesma porta. Aqui tinha uma aberturazinha aqui. Aqui tinha uma fotinha aqui de uma criança que ela colocava aqui. E eu gostava disso aqui. Dessa janelinha aqui. A gente criança, né? Tudo chama atenção. E tinha essa portinha aqui. Aqui era a sala. É... É desse jeitinho mesmo. Desse jeitinho. Aqui era um quarto. Não sei quem dormia nesse quarto, mas não era o quarto dos meus avós. Eu acho que... Ai, tinha uma televisão aqui. Era tipo uma salinha onde eles assistiam TV aqui. A janela é a mesma, Faro. Mesma janela. Mesma janela? Mesma janela. Mesma janela. Caramba, você lembra de tudo, então? É. Foi difícil pra você, com, sei lá, seis anos de idade, ver os seus pais separados? Você lembra disso? Você tem alguma memória ou o tempo apagou? Tem, tem. Nós morávamos, nessa época, nós morávamos em Maceió. E eu me lembro que um dia tinha uma praça em frente do apartamento onde a gente morava. E um dia meu pai levou a gente pra praça e ele chamou cada filho. Eu era a terceira. Eu era a terceira filha. E aí, quando ele me chamou, ele falou que amava muito a gente e que ia deixar eu cuidando do passarinho que ele tinha. Era um canário. E ele falou assim, eu quero que você tome conta dele pra mim. Foi o que eu me lembro. E aí ele saiu de casa e eu lembro que eu ficava na varanda, assim, na janela, numa janela e eu ficava perguntando pra minha mãe, quando é que o paiinho volta? E ela falava assim, não, ele foi morar numa casinha aqui perto, mas ele já volta. Você não entendia? Eu não entendia, porque ele não tava mais em casa. E eu olhava pra janela e eu procurava a casinha naquela, na rua, né? E eu procurava pra ver se ele tava por perto. E ele, a despedida foi meio assim, né? E você vinha pra cá nesse momento, assim, depois com a separação que você começou a vir pra cá ou você já vinha antes? Eu, quando eu saí daqui pra morar em Maceió, eu era muito pequenininha, eu tenho pouquíssimas memórias. Mas quando a gente voltou, a gente voltou pra morar com a minha outra avó, Jandir. Então morávamos eu, meus irmãos, minha mãe e Jandir, que é minha avó materna, mãe da minha mãe. Então, assim, eu acho que toda criança, ela precisa de afeto. Ela precisa ser suprida de muito afeto. E, embora não tivesse mais o meu pai presente, a minha avó supriu muito essa falta. Então, assim, ela me encheu de tanto amor, ela me cercava de tanto amor. Eu era... Eu fui muito amada por ela, muito, muito, muito. E faz quanto tempo que a avó Jandir não tá aqui? Desde 1998. Meu Deus, faz tempo. Dia 12 de setembro. Então, tudo que você vai ver hoje vai te lembrar a tua avó Jandir, vai lembrar o momento feliz da tua família, né? Aqui também me lembra a minha avó Jandir. Essa casa é da minha avó Eunice. Aqui era o quarto dela. Aqui era o quarto da avó? Aqui era o quarto da minha avó. Aqui, gente, vamos ver. Aqui, então, a avó... Sua avó era... Esse é o quartinho dela? É. O meu avô e minha avó... E você falou da avó Jandir, te lembra? Essa casa também lembra ela? Lembro a ela. Por quê? Porque, assim, elas... Elas não se bicavam, as tuas. Ah, é? Elas não se bicavam. E a melhor amiga da minha avó Jandir morava... Do lado. Do lado. E aí, minha avó Jandir ia visitar a amiga dela, mas não... Não vinha aqui. Não vinha aqui. Olha! Mas no final da vida, das duas, elas se reaproximaram. E eu lembro que minha avó, minhas avós, elas se encontraram aqui e trocaram presentes e elogios. Então, no fim da vida das duas, elas se reencontraram. E se perdoaram. Se perdoaram. E foi muito bonito isso. Uma coisa que você, de casa, deve estar se perguntando assim. Ah, mas Raquel Xerazade. Xerazade, todo mundo sabe a história da princesa Xerazade. Sim. Né? Sim. Mas quem te deu esse nome? É verdade que foi essa avó aqui, a avó Eunice, que colocou Xerazade no teu nome? Foi. Foi ela. A minha avó Eunice, ela era uma professora, né? Ela dava aula de reforço escolar. E ela gostava muito de literatura. Então, ela lia muita coisa. E ela tinha lido As Mil Mil Noites. E aí, ela se apaixonou por essa personagem e queria que eu me chamasse Xerazade. Só que minha outra avó, Jandir, ela queria que eu me chamasse Raquel. Em homenagem a uma atriz. Uhum. Se chamava Rachel Welsh. Sim. Ela gostava muito do cinema. A outra, ela gostava muito de literatura. E juntou tudo. Juntou. Meu pai não queria desagradar nenhuma nem outra. Nem a sogra, nem a mãe. Então, ficou Raquel, da minha avó Jandir, e a Xerazade, da minha avó Eunice. Agora, Xerazade também, não sei o seguinte, na escola devia rolar um bullyingzinho, né? Com Xerazade. Nossa, um super bullying. É. Ninguém sabia pronunciar meu nome. Ninguém conseguia falar. Ninguém conseguia. Então, eu era uma criança muito tímida. Muito tímida. Eu ainda sou uma pessoa tímida, mas eu era uma criança muito tímida. Ninguém ouvia minha voz na sala de aula. Eu procurava me esconder de todo mundo. Então, na hora da chamada, era certo que eu ia aparecer. Porque o professor engasgava no meu nome e perguntava, como é que é mesmo o seu nome? Ai, Jesus. E aí, a criançada caía na gargalhada. Olha o nome dela. Achei o quê? Não sei o quê. E aí, eu queria encontrar um buraco pra me enfiar, sabe? E eu tentava dizer o meu nome, só que eu falava muito baixinho. Entendi. E aí, ninguém escutava. Como é mesmo? Repita. E aí, eu tinha que falar. E aí, a criançada caía na gargalhada de novo, porque eu não entendia nada. E toda a minha vida foi assim, tendo que explicar esse nome pra todo mundo. Mas quando que Xerazade virou motivo de orgulho? Eu acho que sempre foi. Eu sempre tive orgulho do nome. Porque quando eu entendi a história da grande heroína, a feminista, a grande feminista da história do Oriente Médio, era a Xerazade, uma mulher que parou a matança de um rei, de um rei misógino, que queria matar todas as esposas. E ela, com doçura, com inteligência e criatividade, começa a contar as histórias pro rei, envolvê-lo naquelas histórias, naqueles contos fantásticos, Aladim, Alibabá, o gênio da lâmpada, Simbá, todas aquelas histórias foram a Xerazade que contavam pro rei. E o rei ficava tão ansioso pra saber o final da história, que ele deixava ela viver mais uma noite. E assim foi indo. Mil e uma noites. Então, quando eu soube da história dessa grande heroína, eu falei, nossa, isso é uma heroína, é uma princesa que eu gostei de ser, né? Não era aquela princesa apática, que não faz nada. Fica esperando o príncipe chegar no cavalo branco. O príncipe faz todo o trabalho por ela, né? É, não tem isso. Não, esse tipo de princesa eu não queria ser. É outro tipo de princesa, né? Se é que a galera já não entendeu, né? Bom, vamos continuar, porque a gente tem aqui, ó. Bom, essa aqui é tipo uma salinha. Aqui era a cozinha. Aqui era a cozinha? Aqui tinha o banheirinho, só tinha um banheiro na casa. O banheirinho era assim. Ficava aqui? Ficava assim, era um quadradinho assim, era bem pequeno. E aqui era a cozinha? E o resto era a cozinha. Aqui eu acho que era a pia, não tinha essa parte. Ah, não tinha essa? Aqui era a pia. E o fogãozinho dela ficava aqui. E ela fazia um feijão, que era o melhor feijão do mundo. Você lembra do feijão? Lembra do feijão dela. Eu era muito ruim de comer, não comia nada. Mas na casa dela eu comia feijão e batatinha frita. Bom, olha, aqui é a parte de fora da casa, né? Mudou. Aqui mudou bem? Mudou. Aqui, Rodrigo, tinham umas árvores aqui. Tinha uns pés de cana que meu avô cortava. Ele era magrinho, magrinho, ficava sem camisa. Ele cortava os pés de cana, descascava a cana e cortava em rodelinha assim pra gente comer. E tinha uma goiabeira grande assim. Aqui nesse canto aqui tinha uma goiabeira. E aqui, essa área aqui, ela era descoberta assim. Ah, então a lavanderia era aqui. Era sorteilhada, era sorteilha. Então a lavanderia era aqui pra dentro. A lavanderia era aqui. Aqui? Aqui era uma salinha que meu avô era apaiate. Aí ele cortava tecido aqui, tinha um cheiro forte de tecido. Sim. Que ele cortava. E junto dessa salinha aí ficava uma mesa comprida, uns banquinhos assim compridos. E era onde a gente almoçava. Vamos olhar pra cá, Raquel, porque eu quero chamar você aqui pra você olhar aqui, ó. Pra você olhar bem pra cá, assim. Imaginando que, né, era outra coisa, né? Tinha árvore, tinha teu avô ali, né, trabalhando de alfaiate. E tinha uma menininha de, sei lá, quatro, cinco, seis anos que tomava banho ali. Que a avó dava banho jogando a panela. Quais são as boas lembranças dessa época? Uma lembrança boa é... Era a família que a gente tinha. Era esse carinho que a gente tinha. Era a gente ir junto, né? Os irmãos, nós éramos em quatro até então. A gente brincava no quintal. A gente gostava de comer cana, de chupar cana que meu avô tirava. Meu avô era um homem muito simples, muito humilde. E muito calado. Mas muito amoroso, meu avô. Ele era muito puro de coração. E era a pessoa mais pura que eu conheci na vida. E aí você vinha pra cá. Aí como é que era? Sua avó pegava uma panela? Botava todo mundo ali? Era aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Ela colocava a gente em cima da lavanderia. Ela pegava uma panela de alívio. Aí enchia. E jogava. Sempre foi quente com pessoa, né? Era um frescô ali que ela jogava na cabeça da gente. Dava um banho lá na gente. Dava banho em todos os irmãos aqui. Todos os irmãos aqui. Era um por um. Vou te mostrar uma coisa então que agora vai te lembrar essa época. Que você falou que muito da casa já mudou, obviamente. Porque se passaram mais de 20 anos. Mas uma coisa a gente achou. Foi. Peraí. Você não vai acreditar. Não posso te mostrar. Posso te mostrar? Você vai amar isso aqui. Acho até que você vai querer pra você isso aqui. Porque faz parte da tua vida. É. Você falou do perfume, né? É, era um perfume. Eu nem lembro o cheiro. Não lembro do cheiro. Eu lembro que ele... Que era tipo uma... Era uma chaleirinha assim, laranja. Cor de laranja. É. Tipo... Tipo essa aqui, né? Era uma chaleirinha. Porque eu lembro o que eu já chamo. É, eu lembro o que eu chamo. É. É... Meu Deus. Isso aqui é tão pequenininho, mas é tão grande, é tão enorme isso aqui, é tão enorme. Nós vamos entrar agora aqui porque na cozinha está o grande amor da sua vida. É, que fez questão de estar aqui nesse momento, porque a gente está contando a tua história e ela faz parte da tua história até hoje e vai continuar fazendo. Vem cá. Olha que está lindo. Olha o que a gente achou. Olha, essa viagem, gente, é só o começo dessa viagem, tá? Tem muita coisa para acontecer. Mas eu quero saber também dessa mulher incrível, que é a mãe da Raquel Shirazade, dona Osana, que deve ter sofrido um bocado de ver essa menina, sua filha, na fazenda, né? Oh, meu Deus. Como é que ficou o seu coração? Eu só contava aí para frente da televisão, dar uma coxa em quem estava... É mesmo? Em quem estava... Massacrando ela. Qual foi o momento, assim, mais difícil da senhora assistir a fazenda? A última cena daquela moça indo para cima dela. Eu passei uma semana na baia, eu não dormi. Eu também passei na baia. Não estou falando de você! Não grita! Não grita! Não grita comigo! 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 em casa? Estava tranquila, não foi? Muito tranquila. Abracei ela, choro. Digo, minha filha, não chore. Não chore porque você é uma vitoriosa. Para mim, você é vencedora. Eu tenho orgulho de você. Não só dessa Raquel aqui agora, mas da Raquel que sempre batalhou. Quem não conhece, não sabe. Ela é uma pessoa muito humilde, muito simples. A sua ordem, a ordem da sua vida, vamos lá. Você começou fazendo o quê? Primeiro trabalho. Primeiro trabalho. Eu tinha 18 anos e aí eu fui convidada por uma pessoa para ser professora de inglês. Professora de inglês. Foi o primeiro trabalho. Foi. Só que eu não recebi nenhum salário. Nunca recebeu. Nunca. Depois, professora de inglês. Daí minha avó falou, estude para um concurso, estude para um concurso. E aí eu comecei a estudar. E aí que você foi parar no tribunal? Foi. Aí eu passei no concurso com 18 anos e dois anos depois eu fui chamada para assumir minha vaga na vara da infância e da juventude. Já fazendo justiça. Já fazendo justiça. E aí depois... E aí foi quando eu passei numa seleção para repórter da Rede Record. Olha isso. Professora de inglês, tribunal e depois repórter da Record. Da Record. E aí fui para assessoria de imprensa também do tribunal e aí fiquei me dividindo entre a reportagem e assessoria de imprensa no tribunal. Ela tinha muitos pretendentes na adolescência. Não, se ela tinha, ela não levava para casa. Ela sempre foi muito trancada nesse... Muito trancada. Esconderia. E ela nunca falou nada. Os namoros dela foram depois. Ela é bem diferente. A Roberta já era mais namoradeira e tudo. Levava os meninos lá para casa. Eu sempre gostei. E ela era mais tímida. Ela era tímida na dela. Eu quis saber numa história. Aliás, se eu só... Já que nós estamos falando assim de... De namoro e tal, né? Raquel foi casada. Hoje não está mais casada e tal. Ela era com o André lá, assim. O que a senhora achou? Pode falar? Pode falar. Não fale nada. Não fale nada. Porque agora é a sua mãe que vai falar. Não fale nada. Bota exclusivo na tela. Eu quero saber. O que a senhora achou dela com o André, assim? Eu torci. Eu torci. Eu e o Gabriel. Gabriel. E a Maria. Ah, sim. Aí ele fazia. Vocês queriam que tiveram... O Gabriel disse assim. Olha meu pai André. Olha meu pai André. Não quer que liga não, mas foi. E eu torci. Quem é que vê sua filha assim jogada ali sozinha e aparece um príncipe como o André para defendê-la. Eu amei o André. Então a senhora apoiaria-se por acaso aqui fora? Eu sim, né? Mas ela não. Ela não sei o que ela dizer. Eu tô falando aqui sim. Você continua tímida desse jeito, assim? O André não tem nenhuma possibilidade, assim? É, a gente é amigo. O carinho que eu tenho pelo André é o mesmo carinho que eu tenho pelo Lucas, que é o mesmo carinho que eu tenho pela Carla, que é o mesmo carinho que eu tenho pela Jaque. Então, é o mesmo carinho. Raquel Girassol, por favor. Valeu. Obrigada, Dedé. Obrigada. Eu sei. Raquel, quando você saiu da Fazenda, eu falei pra você, você foi no nosso programa, e eu falei pra você que você ia ter ideia da dimensão que você, né, que a tua imagem, que o carinho, né, que o Brasil tinha por você, né, a dimensão que a tua imagem tinha tomado no Brasil, né? Quando você saiu e viu que você tinha 500 mil seguidores, foi pra 4 milhões e quase 5 milhões. você tomou um susto, assim, como é que foi descobrir que tava sendo amada pelo Brasil? Foi... Eu quase não acreditei. Entre 22 participantes, você é só um deles. Você não imagina que você se torna um protagonista. Eu achava que a história de um protagonista, sei lá, ele tinha que fazer alguma coisa muito grandiosa, ele tinha que, sei lá, cantar, dançar, encantar o público de alguma forma e eu não sabia como é... Por que que o público se encantou por mim? Eu me considero uma pessoa muito normal, muito simples. Eu fui... Eu não fiz nada de extraordinário. Agora, teve também a galera que bateu de frente com você, né? Sim. Como a Jenny, como a Simeone. Essas pessoas que bateram de frente com você, você aqui fora, você pretende conversar, se acertar, ou não, ou vida que segue, cada um para o seu lado, porque o jogo, tudo que acontece no jogo tem que acabar lá, né? Sair aqui fora, cada um tem a sua vida. Eu não acho que uma pessoa é uma coisa fora do jogo e dentro do jogo ela assume um outro caráter, uma outra personalidade, né? Ela é diferente do que ela é fora. Eu acho que o jeito como você joga, o jeito como você lida com as pessoas dentro de um jogo, dentro de uma casa, dentro de uma fazenda, é como você é fora. Então, assim, pelo que eu conheci dessas pessoas, do jogo dessas pessoas, da convivência delas comigo ali dentro, eu jamais poderia ter uma amizade com pessoas como, por exemplo, a Simeone, como a Jenny, né? como a Márcia Fu, são pessoas que batem de frente comigo com o que eu penso sobre civilidade, amizade, lealdade, verdade, não condizem com os meus valores. Muito bem, então agora para a gente continuar o nosso passeio, eu quero fazer um último desafio aqui, um último desafio que eu quero fazer com a Raquel, porque eu não posso perder essa oportunidade, nós vamos fazer um jornal agora aqui, eu e você. A senhora pode sentar ali agora, então, Raquel, por favor, assume o seu posto na bancada, nós estamos aqui na casa da avó Raquel Xerazade, ela já se emocionou, já viu um monte de coisa, agora nós vamos brincar um pouco. Eu vou dar notícias a seu respeito, que vão vir na minha cabeça, e você vai dar notícias ao meu respeito, a notícia que você quiser, pode inventar, pode falar o que você quiser. Boa tarde, está começando mais um jornal Faro Xerazade, aqui você encontra as maiores fofocas dos artistas, quando você imaginou que Raquel Xerazade ia virar fofoqueira? Muito bem, vamos começar então. Notícia, Raquel Xerazade foi vista aos beijos com o André. Será que tem? Nosso comentário. Olha, há muito tipo de fofoca, de disse-me-disse, as pessoas não devem acreditar em tudo que escutam, e muito menos trazer para um telejornal, usar a bancada de um telejornal para levantar suspeitas infundadas contra jornalistas famosos como eu. Já tomei uma pisa logo de cabeça. Vamos lá então? Após participação na Fazenda, Raquel Xerazade é disputada por Globo, SBT, Record, Band, Cultura e até a BBC de Londres. Gente, mandem as propostas que eu vou só analisar com os meus empresários. Por favor. Muito bem, agora você faz uma notícia. Vamos lá? Rodrigo Faro faz 50 anos, mas com carinha de 25. Qual o segredo desse homem? O segredo é uma boa dermatologista, não é? Gastar muito dinheiro com dermatologista, o segredo é você não beber, não fumar, dormir cedo, não se estressar e principalmente ligar aquela chavinha chamada Oxi! Não posso falar a chavinha, né? Não posso falar que senão o jornal sai do ar. Muito bem, mais uma notícia. Raquel Xerazade para o trânsito em João Pessoa e pretende voltar. Será que ela volta para João Pessoa ou será que em breve ela estará de volta às telas da TV? Aí é com você, né, gente? Vocês é que decidem. Raquel Xerazade gostaria muito de voltar para a sua cidade, porém, porém, né, se abrirem novos caminhos, quem sabe eu permaneça lá pelo sudeste do Brasil. É o que a gente quer, né, gente? É o que a gente quer. Muito bem. Já fizemos o nosso jornal, então agora, agora, bota exclusivo na tela porque, atenção Brasil, Raquel Xerazade é metaleira. Uma metaleira, metaleira mesmo. Vocês vão entender agora por que que essa mulher é do rock metal. Vocês vão, ela vai contar toda essa história para a gente agora. Bora continuar com essa viagem? Bora. Então vamos, vamos lá para o quarto agora. Vamos. Vamos agora para a parte roqueira de Raquel Xerazade. Olha, Raquel, o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Uma radiola. O que que você escutava numa vitrola como essa? Você pegou fita cassete. Peguei fita cassete. Fita cassete, para você que é novo e não sabe, coloca aí o que é uma fita cassete. É um negócio que você rebobinava ela e às vezes não tinha como rebobinar, você enfiava uma caneta e rodava ela. Rodava a caneta. Para voltar, ela colocava aqui. Você abria esse negócio aqui, enfiava a fita aqui, fechava, dava o play aqui e aí a fita tocava. Agora me conta essa história que você é metaleira. Então, desde os 12 anos, meu irmão começou a ouvir Iron Maiden. Iron Maiden? Iron Maiden. De um Scorpions. Scorpions? Isso. Não acredito. Então assim, a gente tinha as fitas cassete que meu pai gravava para a gente mandar. Daí a gente pegava e tinha um programa aqui em João Pessoa que chamava Jardim Elétrico. Era um programa dia de domingo, eu acho, domingo à tarde. Minha mãe ia para o ensaio do coral na igreja. A gente aproveitava que ela não estava em casa. Olha! E aí a gente ligava. Não podia ligar assim porque o telefone tinha um cadeado. Era muito caro ligar. Telefone com cadeado, gente! Estou entregando aqui. Meu Deus do céu! Claro que eu lembro. O telefone com cadeado era para não gastar. O que a gente fazia quando tinha o telefone com cadeado e a gente precisava ligar? O que fazia? Passar um trote básico. O que a gente fazia? O que fazia? Batia assim no gancho. Ah! Dava o toque no gancho e a gente fazendo ligação proibida para a rádio. Para pedir a música. Para pedir a música do Iron Maiden que a gente queria que tocasse para a gente gravar no cassete e ter lá para a gente escutar e ficar curtindo aquele metal básico. Então, por exemplo, você que não conhece Iron Maiden, a senhora que está vendo aí, por exemplo, a senhora vai conhecer agora porque eu vou tocar o Iron Maiden e eu quero ver a reação, quero ver a reação de Raquel Scherazade ao ouvir Iron Maiden. Coloca os clássicos aí. Não, vai, vai, vai. Deixa comigo. Por exemplo, ó. Ela é roqueira mesmo. E aí você foi no show do Iron Maiden. Fui! Finalmente, porque minha mãe me deixava. Acabei indo em 2019 para o meu primeiro show do Iron Maiden. Ropeira. Nossa, eu realizei depois de tantos anos, né? Desde os 12 anos sonhando com isso. Raquel, vou te mostrar uma coisa também. Gente, vocês imaginam que essa menina, novinha, ela tinha o sonho de ser âncora de jornal, né? E aí tinha um jornal que você pegava um gravador e você ficava gravando, você apresentando o jornal. É verdade isso? Na verdade, a gente tinha um... Meu irmão tinha um gravador que meu pai tinha dado. Sim, tipo assim, né? Tipo um gravador assim, né? Era, parecido com esse. Parecido com esse. Tá, e aí me conta. A gente fazia uns programas de rádio, assim. Ah, é? É, a gente fazia uns programas de rádio, fazer zoeira e tal. E aí você já gravava, você colocava a fita cassete aqui, obviamente. Cassete, play rec. Play rec. Play rec aqui, ó. Aqui, tá. Assim. E aí você... E a gente começava a mandar brasa no programa de rádio, assim. A gente fazia muita zoeira com programas de rádio. E eu, assim, na minha família a gente assistia antes das novelas, começar, a gente tinha sempre noticiário, né? E a gente assistia, as crianças assistiam também o noticiário. E aí eu achava muito bacana aquele, né? Só existiam âncoras homens, né? Sim. Na minha infância. Então eu achava muito bacana aquele homem sério dando as notícias. Tipo o Cid Moreira? Tipo o Cid Moreira. O Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Moreira. Isso. Celso Freitas. Celso Freitas. Então eles, né? Imponentes ali naquela bancada e falando de coisas, né? Do Brasil, do mundo, né? E eu achava aquilo muito bacana. Eu queria muito ser uma daquelas pessoas que eram ouvidas, que tinham conhecimento, que tinham cultura, que falavam pra muitas pessoas. E aí, eu era muito envergonhada, claro, eu não ia fazer isso na frente do todo mundo. Daí eu ia pro banheiro, eu pegava uma escova e eu ficava na frente do espelho e eu ficava repetindo as coisas assim, meio com a voz do Cid Moreira, sabe? A voz mais grave. Mais grave. E eu ficava me olhando assim no espelho, fazendo assim como se eu fosse o apresentador do João Gal. Eu ficava disso. Quantos anos você tinha? Ah, sei lá, uns 10 anos de idade. É, já tava jogando pro universo, né? Tá. Já tava jogando pro universo, quem diria? Não tinha nem eu curar mulher nesse tempo. Então vamos lá, vamos lá agora, ó, mais um pré, ó, tá vendo? Mais um gravadorzinho da época, tá? É. Esse gravador tem história, tá gente? Tem história. Eu quero te levar aqui do lado agora porque tem mais uma surpresa pra você. Mais? Mais uma surpresa muito legal. Ele quer matar do coração. mas é alguém que trouxe recordações que eu vou mostrar pra galera e eu acho que você vai adorar. É. Vamos? Então vamos. E aí você vai me contar tudo, tá bom? Tá bom? Olha aí, a Roberta ali. Que linda. Oi, Roberta. Depois da Roberta tenho mais duas, né? É? Tem a Sara e a Thaís. A Thaís e a Sara que são minhas irmãs que são parte de pai. Elas moram em Maceió. E o Roberta era a caçula enquanto as meninas não chegaram, né? Então o Roberta era a caçula e eu fazia o que eu tava com ela. E era ela muito boazinha, muito boazinha. o Roberta não se metia em briga. Ela é a Inga, né? Ela é. Qual é a recordação mais legal que você tem com ela, assim, Roberta? Assim, quando você pensa na infância de vocês que vem na cabeça, assim? Nossa, são tantas. É muita coisa. É muita coisa. Mas aqui tem muita coisa. Tem muita coisa. Ah, então vamos abrir. Ó, fala o seguinte. Nós vamos abrir aqui e a gente vai lembrando algumas coisas. Tá. Pode ser? Então abre aí, vamos ver. Você tem uma? Tem, tem uma. A caçinha de recordação. Ah, nossa. Fotos erguem. É. Raquel é mais velha que eu. Pouca coisa. Mas eu trouxe uma foto pela novinha, bebezinha, com o nosso irmão Júnior, de São Júnior. É. Nossa. Olha essa foto. Pela bebezinha. Essa aqui é ela com a nossa mãe. Olha ela, pequenininha, gente. A mamãe disse que eu parecia uma porquinha. Aqui é você também? É, sou eu. Olha aqui, gente. Olha a Raquel Xerazade aqui, ó. Olha. Tá desconto, tá, gente? Eu melhorei, tá? Olha. O que mais que tem aí? Vocês duas? Sim. Gente, o laço... É muito ergue essa foto. Essa foto é muito legal. Gente, olha aqui. O laço é maior que a cabeça, né? As mães da gente fazem cada coisa com a gente. Olha, gente. Olha. Olha quanta coisa. Isso aqui, ó. Raquel desde... Mentira, perdão. Calma aí, calma aí que agora isso é legal. Isso, isso aqui... O que que é isso? Ela que desenhou, ó. Sim. Gente, lembra... Lembra... Meu Deus. Olha o que é uma jornalista, pessoal. Ela escrevia historinha desde criança. Gente, mentira. Olha aqui, você desenhava as histórias. Olha aqui, gente. A Raquel... Era romântica, a maestra, tá vendo? Já queria um príncipe encantado nessa época. Raquel, olha, ela fazia... E você guardou tudo, Rô. Tem tudo guardado. as historinhas aqui, ó. Olha, ela escrevia histórias. Bem que você disse, né? Que você queria ser uma escritora, né? Eu queria ser escritora. Olha aqui. Olha o começo da história, como é que você começava. Olha isso. Lê isso aqui. Era uma vez... Era uma vez uma jovem senhora viúva que tinha duas filhas, Lúcia e Luciana. Por não ter condições de criá-las. Que legal, cara. O que você lembrou aí? Aonde que isso te tocou? Uma mãe que não tinha condição de criar as filhas, entregou as pessoas. É meio a história da minha mãe, que a mãe e os pais dela não tinham condição de criá-las e teve que entregá-las para a minha avó Jandir. Então isso já estava no teu coração, né? É. Eu estava colocando para fora aqui um sentimento. A pessoa muita desfrutou mais a decisão, mas foi impossível achar outra maneira. Cadê? Eu tenho mais um depoimento para você de uma irmã sua também. Olha quem vai falar. Sarinha. Nossa caçuda. Eu sou Sara. Eu sou a irmã mais nova de Raquel. Eu moro aqui em Maceió. E o que eu posso falar das minhas lembranças com ela são de uma irmã extremamente caridosa, amorosa, atenciosa, protetora, como eu era a caçula. Ela sempre teve por mim um cuidado, um amor especial. E eu guardo isso no meu coração. Eu sei que ela guarda no dela. E eu quero aqui dizer que eu a amo demais, que eu respeito e admiro a história dela. Sempre torci e torço pelo sucesso dela. Dizer que eu a amo muito, estou com saudade e eu espero em breve encontrá-la. Um beijo. Vamos nos encontrar assim. Gostou da surpresa? Amém. Gostou? Amém. Bom, está faltando uma pessoa para você encontrar. Está? Ainda? Tem. Essa aqui eu quero ver se você vai lembrar. Pode vir, cadê? Aninha! Aninha! Eu sou aninha! Lembrou na hora, né? Aninha! Aninha! Aninha, pelo amor de Deus! Ai, Jesus, quanto tempo em que é? Aninha! Essa é amiga... de infância! De muitos anos! De muitos anos! De muitos anos! Nem vamos falar quantos, né? Não, não compensa. Ana Fernanda! Ana Fernanda! Vocês se conhecem desde que idade. Ana Fernanda Gomes! Desde que idade vocês são amigas? Sete, até oito anos! E vocês estão há quanto tempo sem se ver? Ai, Aninha! De uns 20 anos! De uns 25 anos! Sério? Mas aonde que vocês moravam juntas? No Miramar? A gente mora vizinha! Muro com muro! Muro com muro! Baixinho! Muro baixinho! E conviveu... Brincava de boneca! Vocês brincavam de boneca! Subimos em árvores! A melhor memória que você tem, Bela, fala pra mim, aqui, ó! A minha tem tanta! Tem tanta! Vai, conta umas memórias boas! A gente ia pra... O pai dela levava a gente pra praia! Exato! O clube Cabo Branco! O clube Cabo Branco! E eu tenho uma lembrança, não sei se você lembra, Aninha! É... A gente... Eu acho que foi a última vez que eu brinquei de boneca foi contigo! E a gente tinha uns bebezinhos, né? Aí elas diziam, vem pra gente brincar de boneca! Eu levava minhas bonecas, pulava o murinho... Fazíamos a cabaninha! A cabaninha! E lá no terraço da casa dela a gente brincou de boneca pela última vez! Foi a última vez que eu brinquei de boneca e eu não esqueço! Foi uma tarde e a gente junta e a gente brincou de boneca! Mas a gente brincava de muita coisa! De bicicleta, subia em árvore, subia em telhado... É, a gente era bem ativa! É, era! Então essa amizade é... E outra coisa! Aninha foi a primeira namorada do meu irmão! Foi minha cunhada também! É mesmo? Foi minha cunhada também, né? Então essa amizade é inesquecível! É inesquecível, inesquecível! Quero que você fale tudo o que você quiser para a tua amiga de infância e aí nós vamos continuar a nossa viagem! Tá bom? Obrigada! Obrigada por ter sido amiga que você foi para mim, que você é para mim, mas você foi uma das pessoas mais importantes na minha infância. Obrigada por ter sido minha companheira, eu era uma pessoa de poucas, pouquíssimas amigas. É verdade, é verdade. E você foi uma amiga fiel. A gente se entendia. A gente se entendia, a gente se amava, se ama ainda. Obrigada por tudo que você foi para mim na minha infância, pela amizade que nós construímos e para essa mulher maravilhosa que você é. Bom, vamos continuar a nossa viagem então? Aproveita essa viagem! Meu Deus! Ele vai me matar! Muitas emoções! Muitas! Então dá um beijo na Aninha, que o Hora do Faro continua nessa viagem na história de Raquel Xerazade. Olha! Olá! Nós estamos chegando agora no colégio onde você estudou. Sim. Colégio Marista. Colégio Marista. Esse aqui é o Pio X. Pio X, é. Você estudou aqui por quantos anos, Raquel? Ah, eu estudei do primeiro ano até a oitava série. Era boa aluna? Era. Era boa aluna. Notas boas? Tinha notas boas. Agora, quando você anda por aqui, qual é a sensação de voltar a essa escola? Meu Deus! É uma viagem no tempo, né? O piso é o mesmo, essas janelas elas estão do mesmo jeito. Tá tudo igual? Tudo igual. Vocês não vão acreditar o que este colégio guardou de Raquel Xerazade. Sei. Não, não. Nem você vai acreditar. Eu não acredito que o colégio guardou alguma coisa de mim. Guardou? Você acha o quê? Que você não é uma aluna ilustre? Quer ver? Olha ali na mesa. Olha o que temos aqui na mesa. Ah! Peraí que agora eu vou fazer o professor agora. Eu vou fazer o professor. Olha a minha nota vermelha. Olha, já vi que vergonha. Atenção que eu já vi uma nota vermelha aqui de Raquel Xerazade. Já vi. Vamos saber se a Raquel era uma boa aluna. Isso que eu quero saber. porque, claro, que a gente ia pedir a ficha completa aqui, a ficha corrida. Vamos lá. Meu Deus, que vergonha. Olha aqui. Raquel Xerazade Barbosa. Oitavo D. Isso. Turma diurna. Ano 1987. Isso. Olha isso aqui. Português. 8,3. Aí, língua estrangeira. 8,5. Educação física. Nota vermelha. Eu era fraquinha. Nossa, eu era fraquinha. Nota vermelha e educação física. Nota vermelha. Mas isso foi já na oitava série e tal, já no finalzinho. Mas, assim, eu sempre fui aquela, sabe aquela luna fraquinha que não era boa de esporte nenhum? Sim. E que tiravam o time e eu ficava por último. Sim. Ninguém queria. É tua. Não, é tua. É tua. Porque ia dar mal no time. Olha aqui, ó. OSPB. Organização Social e Política Brasileira. 9,2. Você já gostava de uma política, né? Já gostava de política, né? Já gostava de debater. Já gostava desses assuntos. Essas fotos são suas? Não parece, mas são. Vamos mostrar, gente. Olha, Raquel. Quantos anos você tinha aqui? Bota aí, pessoal. Cheguei com 6 anos. E ficou até? Fiquei até os 15. Nossa, então estudou bastante. Agora você não vai acreditar no que eu vou te mostrar que eles guardaram aqui. Eles guardaram. Sabe o que é isso que eu tenho aqui na minha mão? Faço ideia. Osana Gomes da Silva. Minha mãe, mãe. Sua mãe. Mãinha. Mãinha. Eles guardaram uma carta que a sua mãe mandou para a escola. Está aqui até hoje. Nossa senhora. É, juro. Está aqui. Essa letra é da sua mãe? A letra dela. Não é? Então, por favor, o que diz essa carta? A senhora é responsável pelas transferências. Bom dia. Trabalho os dois expedientes e tenho dificuldades para me ausentar da repartição. Peço-lhe por obsequio providenciar, se possível, a transferência da minha filha Raquel Xerazade Barbosa, que estudou no Pio X até o ano de 1987, cursando a oitava série, de onde saiu para o colégio CA. Passarei as 15 horas para pegar a referida transferência caso sua resposta seja afirmativa. O que espero? Muito agradecida pelo favor prestado. Osana Gomes da Silva. João Pessoa, 11 de maio de 1988. Gente, eles guardaram isso. Tudo. Que incrível. Regina, essa carta aqui tem... Nossa. 88? 20, 30, 35 anos? Caramba. Caramba. Essa carta tem 35 anos. Somente. Está vendo como você é uma aluna importante? Você lembra das suas colegas de escola? Lembro. Você lembra? Eu tinha poucos amigos na escola. E geralmente, assim, eu tinha uma amiga e quando ela faltava, e aí eu ficava só na sala de aula, com vergonha de sair pela escola, das pessoas notarem que eu estava sozinha na escola. Então, sempre tinha uma ou duas amigas que eu tinha, né? Então, é o seguinte. Tenho duas surpresas para mostrar para você agora, tá? Porque aqui vai rolar um monte de surpresas, tá? Posso. Posso começar? Pode. Preparar o coração, porque isso vai ser já, já. E o nosso programa está de volta, lá de João Pessoa, cidade que marcou a infância e o início da carreira de Raquel Scherazade. Hoje a gente está conhecendo um pouquinho da trajetória dessa jornalista que conquistou o Brasil. E agora, a gente está no colégio, onde ela estudou quando era criança. Tem emoção e surpresas vindo por aí. Raquel, Você lembra dessas duas colegas suas aqui? Jaline e Raquel? Ai, que coisa boa que encontrar. Ai, que coisa boa. Que bom nos encontrar, né? Mas olha, então, quer dizer, vocês estudavam juntas? Sim. É? Na mesma sala? Mesmo sala. Peraí, quem é a Jaline e quem que é a Idalma? Jaline, Idalma Rochela, Jaline Pontes e Idalma Rochela. É, exatamente. Vem cá, vocês lembram muito da época que vocês estudavam com a Raquel? Muito, 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 muito. Vocês estavam muito tempo sem se ver? Sim. Uns 10 anos. Mais, que coisa. E vocês, mas peraí, vocês estudavam juntos todos os anos? Como é que foi? Qual a série que vocês fizeram juntas? Olha, eu estudei aqui desde o paternal. Aí eu não lembro o período que a Raquel entrou. Mas a gente foi amiga da criança, da fase de criança para a adolescência. Adolescência toda. E no segundo ano, no primeiro ano, acho que você saiu. Foi. E no terceiro ano, a gente foi junto para o... CA. Olha, e você também, gente? Sim. Tem papo, né? A gente passou muito tempo. Morávamos juntas. Ou perto, né? Morávamos perto. Mesmo. E mesma sala. Mesmo. E temos aventuras. Quando a produção ligou o caminho, eu devia... Aventuras? Aventuras. Espera aí, bota o exclusivo na tela que sempre dá trabalho para fazer. Que aventuras. Lembra, Raquel? Algumas aventuras. Tipo? Muito simples. Tipo... Pula a muro do clube. Pula a muro do clube? Oxi. Essa história é engraçada. Para fazer o que? No clube, ia ter o Miss Paraíba. E a gente queria muito ir. E aí, a gente tinha um amigo que morava colado no muro do clube. Um dia, aconteceu o Miss Paraíba. Um dia, aconteceu o Miss Paraíba. E aí, eles convidaram a gente para pular o muro pela casa deles. Quando chegamos lá, era que tinha... Parecia uma festa. Muita gente para pular o muro. E outra coisa. Eram vários homens. E só nós duas. de mulher. Mulher, era só eu e Jair Nino. E agora? A gente vai ou não vai? E a gente estava de saia, não era? Sim, nós estávamos de saia. E agora, gente... Olha isso. E? Vocês pularam? Passamos, meu Deus, os homens. Nem todo mundo pulando, se manipulando. Vocês pularam o muro? Murou alto. Eu acho que era três vezes uma altura. Era. E aí? Pulamos, o que aconteceu? Rasgamos a meia. A meia. E fomos com a terra toda. Toda ralada. Ralada por causa das plantas que estavam lá. Meu Deus. E pra finalizar, nós dois andamos calmamente quem vem na luta de segurança. Ah. O Adel. O senhor virou a dança assim, nada de mais. Nada de mais. E aí, nós dois andamos, passamos pelo segurança, e fomos dar o banheiro, né? E passamos pelo. Espera. Também tem história boa, não? Conte, conte a Rodrigo, né? E a todos que estão assistindo. Se eu lembrar. tudo que você tinha na porta do seu guarda-roupa. A foto de quem? Sim, o cantor. O cantor? Sim. O que era? Eu tinha tanto tempo. Calma aí. Eu adorava uma banda nacional. RPM? É. Paulo Ricardo. Você era louca pelo Paulo Ricardo? Era. Era. Um abraço nela, porque eu preciso continuar essa viagem, hein? Meu Deus, vamos sim. A gente está contando a história de uma grande artista, porque agora não é só jornalista, é uma grande artista. E tem também um menininho, Raquel, de 11 anos, que já já você de casa vai conhecer, que ele sonha em ser jornalista que nem você. É? É, e a gente vai contar a história desse menininho sensacional. E aí depois nós vamos fazer várias surpresas para ele no palco do Ardo Faro. Então já já você vai conhecer. Já que nós estamos falando aqui de jornalismo, da história da Raquel, vocês vão ver que coisa mais fofa é esse menino. Bom, gente, essa caixa aqui que eu vou mostrar para vocês, a Raquel conhece muito bem, afinal de contas, a nossa produção deu um jeito de pegar essa caixa lá das coisas da Raquel. Então a gente pegou aqui, porque essa caixa aqui é muito importante para ela. E eu queria que você... Primeiro eu vou abrir aqui. Posso abrir, Raquel? Se me dá para vocês? Pode abrir. Deixa eu abrir e mostrar para vocês. Olha, aqui, ó, é uma caixa que tem várias, várias, várias cartas. O que são essas cartas e por que você guarda essa caixa? O que tem aí dentro de tão especial, Raquel? Tem as palavras, os relatos de meus amigos, meus familiares, alguns cartõezinhos das pessoas mais significativas da minha vida. Eu sei que tem uma carta aí que é uma carta importante de uma amiga sua que nem está morando mais no Brasil, né? Ela mora do outro lado do mundo, né? A Paulinha, né? Tem uma carta da Paulinha aí? Eu queria que você lesse para mim a carta da Paulinha, porque essa carta, gente, dessa amiga, da Raquel, é muito, muito, muito especial e depois ela vai contar por quê. Querida Shell, sinta-se livre como essa bonequinha do desenho. Ela ainda acompanha um bichinho que espero que seja seu cãozinho no caso. Estimo melhor as dessa pequena indisposição. E como não poderia deixar de ser, Mimi mandou um beijo. Mimi é a irmã de Paulinha. São minhas duas irmãs. Toda sorte, paz, amor, alegria, saúde, Deus e tudo de bom na sua vida. Você merece. Minha amiga, que terei muito orgulho de levar para o resto da vida. Não importa se um dia mudarmos os caminhos. Aprendi muito contigo. Amo você, Paulinha. Essa carta é de que ano? 98. 98. Posso te mostrar uma coisa? Já que a gente está contando a sua história, Paulinha não poderia ficar de fora. Ela te mandou isso aqui. Oi, Kel. Oi, Brasil. Diretamente da Austrália. Eu vim aqui contar um pouquinho da nossa história. A gente se conheceu há 30 anos atrás na universidade. E viramos amigas inseparáveis. E a gente saía muito junto. A gente ia todo fim de semana para a balada para a balada e teve uma vez que a gente pegou um táxi. Só que a gente não tinha muito dinheiro. E a gente ficou de olho no taxímetro. Não deu outra. A gente teve que descer e completar a jornada a pé de salto. Porque a gente não podia passar nem o fim de semana sem dançar. Bons tempos. Kel, isso aqui é homenagem a você que é a fazendeira do nosso coração. É bom te ver assim feliz, amiga, bem. Com todo esse carinho do público, né? Do Brasil. Você merece tudo isso e muito mais. Um cheiro enorme. Beijo no coração. Essa aqui tem história contigo? Muito. Muito. A Raquel, ela estava contando para mim que ela por ser muito tímida você tinha muita dificuldade de fazer amizades, né? Você não conseguia ter amizades assim logo de cara, né? É, é difícil. Né? E tem duas pessoas que foram muito importantes assim para que você começasse a a se abrir para as pessoas a conhecer e elas também fizeram questão de estar aqui hoje já que a gente está contando a tua história elas não podiam também faltar. Onde é que elas estão? Pode pedir para elas entrarem? Daqui. Deixa eu guardar aqui porque você vai gostar delas. Você vai adorar ver essas duas pessoas. Help! Vocês me enganaram direitinho. Elas me enganaram. Elas me enganaram. Elas me enganaram. Elas me enganaram. Cadê a Help? Quem é Help? Help. Help. Tudo bem? Tudo bem. E você? Você é Michele. Prazer. Espera aí. Michele, você é irmã? De Paulinha. Da Paulinha. Você acabou de mandar o vídeo para ela? Que coisa. E vocês estudaram juntos também? Não. Como é que foi essa história? Como é que vocês ficaram amigas? Eu conheci Raquel no Tribunal de Justiça aqui da Paraíba. Você então trabalhou com ela no Tribunal? É, a gente trabalhou junto. Olha, olha, gente. Olha isso aqui. Você já quer envelhecer a gente, Help? Não, não. Olha, Help. Essa senhora dos 50 anos. Essa aqui é Help com 26 e 27 anos quando vocês trabalhavam nessa época do Tribunal. Tribunal. Gente, eu adorei, meninas. Adorei, adorei, adorei. Bom, Raquelzinha, então, dá um beijo em Help e Michele porque a nossa viagem precisa continuar, né? Beijo. 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 Olha, pessoal, a gente está chegando aqui num lugar que a Raquel, há 29 anos atrás, vinha todo dia. Todo dia, segunda a sexta. Então, eu tinha que sair correndo da faculdade e aí vinha pra cá, né? Não podia me atrasar. Você fazia jornalismo? Fazia faculdade de jornalismo e corria pra bater ponto pra começar a trabalhar aqui. Qual é o sentimento de voltar pra cá depois de tantos anos, assim, de saber que esse prédio aqui, o Juizado de Menores, faz parte da tua história, fez e continua fazendo? É um sentimento de alegria, de felicidade, de nostalgia também. Por tudo que eu passei, pelos amigos que eu fiz, era mais que um trabalho. Aqui eu encontrei uma segunda família. Era um lugar onde eu me sentia muito feliz, muito acolhida. E depois daqui que você foi fazer aquele teste lá pra ser repórter. Aí juntou tudo? Você já estava formada aí depois? Não, aí eu me formei em jornalismo. E ficou só aqui? Fiquei, trabalhava só no tribunal, na vara da infância. E depois que você virou repórter? Aí eu fiz o teste na TV Correio, afiliada da Record, passei. E aí foi a questão, a grande questão. Nessa época eu fazia as audiências pro juiz, né? E as audiências levavam a tarde inteira. E eu era a pessoa mais rápida no teclado ali do computador. Então ele não queria abrir mão de mim, ele gostava muito de mim. Ele me tinha como uma filha. E você tinha que também trabalhar como repórter. E aí eu queria, era minha oportunidade. A Record me queria no mesmo horário das audiências. Nossa! E ele não queria abrir mão de mim. E aí eu fiquei nessa, fiquei dividida e tal. E fiquei muito triste, comecei a chorar. E eu falei, então eu preciso, é minha oportunidade, é minha profissão. É a porta de entrada pra minha profissão. Eu não posso perder essa contratação, né? E aí foi aí que eu fui resgatada para o Tribunal de Justiça, para trabalhar na assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça. Aí sim, eu trabalhava pela manhã na assessoria do Tribunal e à tarde trabalhava como repórter. Pra comemorar os dois aninhos do João Neto, os pais dele escolheram o Playstation do Manaíra Shopping. Um lugar amplo, climatizado, seguro. E o melhor de tudo é que aqui tem diversão pra todos os gostos. É só escolher o seu brinquedo predileto. Qual foi o momento mais difícil, assim, da tua vida, assim, nessa época? Que você tinha que fazer faculdade, tinha que trabalhar aqui, depois começando a trabalhar como repórter. Tinha esse problema com alguns professores, né? Que não entendiam, né? Eles queriam que eu ou desistisse do meu trabalho, eu precisava do trabalho pra me manter, ou que eu desistisse dos estudos. Cheguei a ter um professor que era muito rígido, era assim, era o grande medo dos alunos, né? Que ele era muito severo. E um dia ele chegou pra mim e eu, ali, decepcionada, eu falei assim, ah, não vou seguir profissão, professor. Não adianta você insistir comigo, que eu não vou ser jornalista. E ele falou assim, poxa, que pena. O jornalismo vai perder uma grande profissional. E aquilo vindo dele, do professor mais temido do curso de jornalismo, aquilo me deu um, sabe, uma coisa positiva. Eu falei, poxa, alguém acredita em mim, né? Legal. Alguém acredita em mim na faculdade. Raquel, você sempre teve bons amigos. Ao longo dessa nossa viagem, você tá reencontrando esses amigos. Amigas de infância, amigas da época do colégio, amigas que estão do outro lado do mundo, né? Pessoas importantes na tua vida, na tua história. E tem mais uma. Tem mais, gente. Tem mais uma pessoa que eu queria fazer esse reencontro aqui, porque essa pessoa, nessa fase aqui, em que você trabalhou na vara da infância e da juventude, ela foi muito importante. E eu tenho certeza que esse seu encontro com ela vai ser também muito especial, como tudo que tá sendo hoje nessa nossa, nessa tua viagem, né? Contando um pouquinho da tua história pro Brasil inteiro. É uma amiga que eu sei que você guarda com muito carinho. Quem é? Posso chamar, gente? Posso chamar? Posso chamar? Cadê ela? Então não vê. Não, pode ver. Fica pra cá. Fica pra cá. Pode trazer ela, porque eu gosto das surpresas. Eu gosto das surpresas. Posso ver? Mais uma, tá? Você fala quando eu puder abrir os olhos, tá? Mais uma. Tá pronta pra virar? Posso virar? Pode virar? Pra onde? Pode virar. Olha quem tá aqui. Pra onde? Maria Marta! Marta era a funcionária mais antiga aqui do... Chegou no juizado... Ela chegou menina no juizado. 17 anos. 17 anos. Filha de um palhaço de circo. Ela fazia sempre questão de dizer, muito orgulho do pai dela. Marta, sabe o que ela fez? Ela nem me conhecia direito. Viu aquela menina chegando lá? Ela fez à mão, ela pegou um calhamaço de papel, fez um bloco à mão, como se faziam todos os atos que a gente ia fazer, certidão, conclusão, averbação, tudo. Ela fez à mão. Ela não fez no... Não era no computador, não era... Ela escreveu. Ela escreveu tudo pra mim. E era um calhamaço assim. Vem cá, você pegava muito no pé dela? Ela dava trabalho ou ela era boazinha? Não, não. Ela não dava trabalho, né? Ela sempre foi muito, assim, pacata. Chegava no trabalho, sentava no lugarzinho dela. Quietinha? Quietinha. Via as coisas que ela ia fazer, né? Aí eu cheguei, ó, Raquel, tá aqui o livro de registro de processo e você vai registrar os processos que vai entrar. E ela registrava os processos numa boa tudinho. Tudo bonitinho. E quando, não sei se você se lembra, Marta, mas eu não esqueço, quando eu me despedi da Vara da Infância, essa aqui chorou. Agora eu vou levar a Raquel pra primeira emissora de TV que ela trabalhou. E lá também vai ter um desafio pra você. Você vai voltar para a bancada. Sério? Vai voltar lá. Você vai voltar pra bancada. Era antes. É. Então, gente, bora pra lá, então, porque as surpresas pra Raquel Cheirazade continuam nesse De Volta pro passado tão especial. Bom, gente, estamos chegando agora na TV Correio. E a história de Raquel é a seguinte, você fez um teste com 200 pessoas, você concorreu com 200 pessoas. 200 pessoas. Pra virar repórter. Isso. Era uma vaga. Só tinha uma vaga. Uma vaga. Adivinha quem foi aprovada. Tadã! Tadã! E já era assim, assim, a recepção da TV Correio aqui, a filiada da Regor aqui, né? Da Paraíba de João Pessoa. Já era assim? Mudou alguma coisa? Mudou tudo. Mudou tudo? Era tudo diferente. Sério? A entrada era por aqui, mas era tudo diferente. Cresceu muito. É outra TV. É outra emissora, gente. É totalmente diferente. Tudo novo pra mim. E qual é a sensação de chegar aqui, pisar num local onde você começou, né? Você começou aqui, né? Eu comecei aqui e a minha sensação é de chegar em casa. Eu sinto essa emissora como minha casa. Foi aqui que eu nasci. Foi essa casa que me deu a oportunidade de mostrar o meu talento. Foi a casa que investiu em mim quando eu não tinha experiência nenhuma, né? E me trouxe a oportunidade de aparecer pra Paraíba e depois da Paraíba eu fui pra o Brasil. Eu até imaginei que o comentário que eu fiz ontem sobre o Carnaval geraria certa repercussão. Mas eu nunca pensei que ele pudesse tornar um dos assuntos mais falados em todo o Brasil. Raquel, senta aqui porque eu quero falar de uma pessoa que foi muito importante pra você. Quem foi a pessoa que te falou desse teste que tava rolando aqui assim? Foi um amigo meu chamado Treço. Treço Medeiros. Então ele não poderia faltar nessa homenagem pra você. Nós achamos o treço. Eles acharam o treço. E ele mandou isso aqui pra você. Gente! Oi, Raquel. Tudo bem? Oi, querido. Tem pouco a gente que não se fala, né? Acho que faz mais de 20 anos. E em algum momento ela falou que tinha um sonho de ser jornalista e ia acabar de se formar. E foi olhando o jornal Corre da Paraíba do domingo. Vi uma oportunidade. E liguei pra ela. Inicialmente ela não queria concorrer à vaga. Insisti bastante. Ela achava que não valia a pena, que não ia dar certo, que não ia entrar, que não tinha experiência. E eu disse a ela pra perseguir o sonho dela, né? Foi. E aquela era a oportunidade de ouro dela conseguir entrar na TV. E finalmente ela aceitou, ela se inscreveu, concorreu à vaga e passou no processo seletivo e tá aí até hoje, né? Deu muito certo. Sucesso pra Raquel e quando vier a gente uma pessoa me avisa pra gente tomar um café. Ô, Tresso. Obrigada, obrigada pelo seu depoimento. Nossa, foi isso mesmo. Se não fosse Tresso ter acreditado em mim, assim, né? Que eu tinha um potencial, eu tinha um sonho. Ele sabia do meu sonho. Mas era aquele sonho que você não põe muito a fé. Que você guarda pra você e tal. E ele insistiu mesmo. Ainda bem. Tresso, muito obrigado, Tresso. Obrigada, Tresso. Se não fosse você, Tresso, talvez a gente não conhecesse hoje. Beijo, Tresso. Beijo, obrigada. E ele é um cara super tímido. De ele ter gravado esse depoimento pra mim, nossa, significa muito pra mim. Muito. Obrigada, Tresso. Obrigada. Obrigada por tudo. Ó, agora tem mais uma pessoa que também tá aqui, porque ela lembra de todo mundo, né? 25 anos sem ver a pessoa, ela fala, ah, eu sei o que é. Quero ver se você vai lembrar desse cara aqui. Será? Não sei. Não olha, tá? Fica aqui, ó. O humor de medo da vexame. Tá, não, é, tudo bem. Fica pra cá. Tudo pra cá? É. Sim, de costa. Não olha, não olha. Tá, não, vou olhar. Ó, fica de pé. Isso, quando eu falar já, você vira, aí você vai me dizer quem é essa pessoa que tá aqui pra te homenagear, tá bom? Tá. Um, dois, três, pode virar. Esse é um dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei. É, Pedro, cineasta, fotógrafo, diretor. Ó, Pedro foi uma pessoa que enxergou o valor em mim, que acreditou em mim. Não precisou fazer muito esforço, não. Essa parceria durou muitos anos. Muitos anos. Foi em 2007, o primeiro vídeo foi em 2007, ficou até 2011, até ela sair. Até 2011. Nossa, quatro anos que vocês trabalharam juntos direto. Direto, direto. E teve um momento, quando ela foi, quando ela foi convidada pra ir pra São Paulo, foi uma coisa muito, ela se tirou e o chão. Eu não sei o que é claro, não quer dizer, porque tirou o chão, sabe? Uma coisa assim que, foi uma falta muito grande. E quando a gente, nós nos despedimos, eu falei pra ela, Raquel, ó, não espere nada de mim, porque eu, tipo, eu fico ligando, não é Raquel, como é que você tá, porque eu sou assim, porque é o meu jeito de me proteger das emoções, entendeu? Para não sofrer mais ainda com a ausência dela. Para não sofrer mais, porque era muito, era muito presente. Bom, gente, Pedro, quero te agradecer mais uma vez. Ela é genial, você é genial. Muito legal ter essa parceria, vocês dois juntos aqui, mais uma vez, depois de tanto tempo. E agora, ó, vou te levar agora pra redação, tá? Vamos para a bancada agora, porque temos surpresas pra Raquel Cheirazade na bancada do jornal. Bora? Valeu! Então vamos. Obrigado. Bom, a Raquel, depois de passar por vários trabalhos, né, como eu falei, professora de inglês, depois, né, depois você, o que mais que você fez? Escrevente no Tribunal de Justiça. Escrevente no Tribunal de Justiça. Escrevente no Tribunal de Justiça. Professora de imprensa no Tribunal. Repórter. Apresentadora. Aí, apresentadora. Você chega neste lugar. Nossa. Na bancada. Na bancada. Esse aqui, chegar na bancada, Raquel, era um sonho, assim, que você tinha desde sempre, assim? Você não sabe, desde que eu comecei a fazer televisão, né, quando eu comecei aqui como repórter, eu via muito, a gente via, né, os apresentadores e tal, e você não sabe quantas vezes eu sonhei em estar nesta bancada da TV Correio. E aqui você não conseguiu realizar esse sonho? Não, não, aqui eu, foi o meu começo mesmo, meu começo como repórter, meus primeiros passos no jornalismo foram aqui. Eu precisava amadurecer também, eu era muito nova ainda, pra bancada, né, eu acho que até que eu fui pra bancada muito cedo, geralmente, os jornalistas, eles passam bastante tempo na reportagem de rua, pra amadurecer mesmo, pra ganhar credibilidade e tal, pra poder ancorar um jornal de fato. Teve aquele seu vídeo, né, que viralizou, que você tava na bancada, né, e aquilo aconteceu aonde? Foi aqui? Não, foi numa outra emissora, uma afiliada do SBT, a TV Tambaú. Sim. Silvão, Silvio Santos te assistiu aqui, né, você tava no SBT aqui, na Paraíba. Eu tinha minha vida aqui. Tudo certo aqui? Tudo certo aqui, meu emprego público, era concursada do tribunal, trabalhava na assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, tinha uma carreira consolidada como jornalista também na televisão, e aí eu, né, fui, né, desmanchei tudo aqui, peguei minha família, meu então marido e meus dois filhos pequenininhos e fomos pra São Paulo. Pra assumir a bancada do principal jornal do SBT. Do principal jornal do SBT. Ah, tem uma polêmica que eu queria que você falasse, aquele negócio dos 200 mil, cara, aquilo ali. Por quê? Porque agora é o seguinte, você fica famosa, você é querida pelo Brasil, começa os sitezinhos de fofoca. Pergunta aí, como uma mulher que ganha 200 mil não comprou a sua casa própria? Foi a primeira polêmica desde que você saiu? Acho que foi, foi a única, acho que foi a única polêmica mesmo. E aí você falou o quê? Como é que você reage com isso? Então, eu entrei no jornalismo nacional ganhando o menor salário da televisão onde eu estava. Eu fui ganhar um salário melhor no meu último contrato, e nem era perto disso que divulgaram aí, antes fosse. Só que ao longo da minha vida inteira, o que é que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa previdente, sempre pensei nos meus filhos, no futuro dos meus filhos. Eu tive um casamento de 12 anos e fui casada em regime de comunhão de bens. O meu ex-marido não tinha bens, não trabalhava. E quando nós nos divorciamos, em 2016, começou uma briga judicial pela divisão de bens. A partilha. E ao fim dessa batalha judicial, como eu era casada em regime de comunhão de bens, eu tive que abdicar de 50% de tudo que eu tinha. Tinha juntado. Então, eu tinha uma casa. De fato, eu tinha construído uma casa aqui em João Pessoa. E eu tive que dar essa casa para o meu ex-marido. E uma porção de dinheiro que eu tinha juntado. Então, eu fiquei com a outra porção de dinheiro, que era para a educação dos meus filhos. E aí, quando eu perdi o emprego, eu passei a viver do dinheiro que eu tinha guardado, da minha parte que ficou, da partilha de bens. E eu não tenho só a minha família, eu, Clara e Gabriel. Eu tenho duas famílias que dependem de mim. Eu tenho a minha mãe. Eu tenho um irmão, que é o Jorge. É um irmão mais velho que eu. E é um irmão que tem um... A gente... Ele tem uma doença. Uma doença que é a esclerose múltipla. É uma doença incapacitante. Meu irmão não pode trabalhar, não tinha carteira assinada, então não recebe aposentadoria, não recebe nada. Então, a única pessoa que ele tem é a mim. Então, não é isso, gente. Eu fiquei sem emprego, dois anos, estou sem emprego. Eu vivo das economias que eu tinha. E, além de sustentar meus filhos, eu sustento a minha mãe e o Jorge, que é o meu irmão mais velho. Para a gente terminar, a gente preparou um texto, um desafio para você. Que está ali naquele teleprompter. É um texto que você vai ler, mas você não sabe o que está escrito naquele texto. E eu queria que você, com a sua credibilidade, com a sua voz, com a sua experiência, que você lesse esse texto. E aí vamos ver o que vai acontecer. É? Pode ser? Pode ser. Eu sozinha? Só você. Eu vou ficar aqui agora só assistindo aqui. Eu vou ficar até sair daqui para não te atrapalhar, porque esse momento é seu. Por favor, a hora que você quiser. Bom, tá. Vamos lá? Vamos lá. O Brasil nunca mais será o mesmo. O dia é 5 de setembro de 1973. Acaba de vir ao mundo a pequena Raquel. A menina tímida e envergonhada de bom pessoa cresce ao lado de seus irmãos. Ela carrega o carinho de todos e, principalmente, das vovós, Eunice e Jandir. Ao lado dela sempre está a mãezona, Osana. Trabalhadora, ela consegue passar no concurso público e, depois de receber o incentivo dos amigos, vira repórter de TV. Sempre direta e contundente, Raquel fala do carnaval. O vídeo se torna viral e ela ganha projeção nacional. O tempo passa, as coisas mudam e, para o espanto de muitos, ela entra na fazenda. Nem tudo acontece como ela planeja, mas uma coisa é certa. Ela conquista uma legião de fãs. Nada disso teria importância se ela não tivesse o apoio de quem ela mais ama, os filhos, Clara e Gabriel. que, por acaso, estão aqui para dar um beijo na mãe. Meu Deus do céu. Eu te amo, meu Deus do céu. Clarinha, como é ter uma mãe famosa, uma das principais âncoras de jornal do Brasil? Ah, não tem nada de ruim, né? Só coisa boa? É, porque, para a gente, ela não é a jornalista Raquel Cheirazade, ela só é nossa mãe. Então, é como se a gente... Para a gente, ela só é famosa quando a gente sai na rua, alguém pede para tirar uma foto, alguma coisa assim. Mas, fora isso, ela é só nossa mãe, como qualquer mãe, né? Mas, agora, depois da fazenda, deu uma bombada, né? É, com certeza. E a gente acompanhou tudo. A gente ficava acompanhando os seguidores dela nas redes sociais. A gente acompanhava tudo o que ela dizia lá dentro. A gente viu tudo. Viu ela dançando, viu ela chorando. Eu quase chorei quando eu vi ela chorando lá dentro. Chorei muito. Então, só deu um boom depois que ela foi na fazenda. Mas, continua a mesma pessoa, continua a mesma mãe. Gabriel, muito orgulho. Muito orgulho da tua mãe. Demais, demais. Fala para a tua mãe. Demais, demais. Senta aqui, meu amor. Senta aqui. Senta aí, muito orgulho dela, cara. Esse é o maior legado, né? Para o mundo, né? Esse é o meu maior sonho da minha vida. É o maior orgulho que eu tenho da minha vida. É meu lugar, é meu chão, é meu tudo. São eles. Por eles é tudo que eu faço. Minha coragem. Eu sonho com eles desde que eu sou criança. Eu dei o nome deles com 16 anos de idade. Eu já sabia que eles viriam. E eles que dão sentido à minha vida. São tudo para mim. São tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu quero agradecer demais a Paula, a Beatriz, a Dani, a Webster. E agradecer a toda a equipe da TV Correio, que ajudou muito a gente, João Pessoa. Vocês foram demais. Bom, Raquel, pessoal de casa, agora eu quero fazer um convite, porque a gente vai fazer uma surpresa incrível para um garotinho de apenas 11 anos, que adora o seu trabalho. Completamente fã de Raquel Xerazade. Então, você vai voltar comigo para São Paulo agora, tá? Enquanto eu e a Raquel voltamos para São Paulo, o nosso repórter Humberto vai mostrar para você a história desse garotinho de 11 anos, que tem o sonho de ser um grande jornalista, assim como a Raquel Xerazade. Bora para São Paulo? Bora! Bora! Então, é diretamente Conexão João Pessoa, São Paulo. Ela está aqui com a gente no palco do Hora do Paro. Então, é o seguinte. Nós vamos fazer agora uma surpresa linda para o Enzo, tá? Mas para essa surpresa dar certo, a Raquel vai ter que se esconder, porque o repórter Mirim, o Enzo, ele está vindo para cá, gente, só que não passa pela cabecinha do Enzo, que ele vai encontrar com a Raquel Xerazade aqui no palco do Hora do Faro. Então, Raquel, vou pedir para você se esconder, tá? Aí eu vou fazer um jogo com o Enzo e com os pais dele, e aí logo na sequência, você vai entrar para fazer a surpresa para ele. Beleza, combinado. Fechado? Vou te dar um beijo aqui. Vai se esconder ali, ó. Mas isso vai ser já já. Pode vir para cá, família, então, né? Vem cá, todo mundo. Vem cá, Enzo. Vou contar uma coisa para você, cara. Eu gostei muito de você. Vem cá, todo mundo aqui. Eu gostei muito de você, sabe por quê? Você tem uma coisa que é muito legal. Você tem carisma, sabe? Você diverte a gente. E hoje, você pode ver que o jornalismo está buscando cada vez mais isso. Uma coisa mais descontraída, mais solta. Então, eu quero te desejar todo o sucesso do mundo, tá? E para a gente terminar, eu tenho uma pessoa que eu trouxe aqui para te dar um abraço, para te dar uma força e principalmente o seguinte, para dizer para você continuar investindo no seu sonho. Porque, às vezes, a gente pensa em desistir, porque é complicado. Eu mesmo, para virar apresentador, muitas vezes na minha vida, eu falei, pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas, nos momentos que eu mais precisei, eu recebi dicas de pessoas que foram muito importantes. Como Fausto Silva, como Gugu Liberato, como Raul Gil. Pessoas que eu... Pessoas que eu tinha... Que eu era fã, que eu gostava. E tem uma pessoa que está aqui, que vai falar com você agora. que vai te dar um abraço e vai te dar uma dica muito importante para você seguir no seu sonho, que ela está aqui, ó. Ó quem está aí, ó. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. E é quem é esse? A Raquel Gerazade, tá aí! Que bonitinho ele. Meu conterrâneo. Tudo bom, meu amor? Eu vi que você quer ser um grande jornalista e eu vejo nos seus olhos que você vai ser um grande jornalista. Você vai ser isso que você quer. Ô Raquel, qual é a grande dica que você tem para o Enzo, para ele continuar? Seja você, seja dono da sua verdade e persiga sempre a informação. Sempre, não interessa onde ela está, mesmo que a informação, ela contraria as suas ideias. Você tem que buscar a verdade dos fatos, sempre. E se você falar com verdade, com profissionalismo, as pessoas vão acreditar em você e você será digno de credibilidade. Que essa é o grande valor de um jornalista. É a credibilidade. Boa! Então, Enzo, que Deus te abençoe, que você tenha um futuro lindo, que vocês possam investir, sim, nessa vontade dele ser um jornalista e que você conquiste todos os seus sonhos, tá? Vamos aplaudir esse menino incrível, o Ítalo, a Carol, vamos aplaudir a nossa Raquel Scherazade.